Música Puxou pra perna esquerda Chute bonito Mandou a bola pra fora, o Jean só esperou Colocou a mão ali pra ver se Jogada individual foi no fundo, cruzamento Vem, Jean faz a defesa Pro time do Imperatriz, atento Tranquilo, pra sair jovem O Jean é goleiro do Sampaio Correia Emprestado ao Imperatriz, o lançamento era pra ele Jean Não quis saber de brincadeira não Levantou o William Simões Robert, toque do Dionis Jean, tá lá no meio Do gol tranquilo pra pegar Vai arriscar de longe Uma bomba, Jean, tá lá Pra fazer a defesa Por ele tentou levar, conseguiu se livrar da marcação E aí finalizou de direita Cruzamento pro Robert E agora é de Vânio, Jean Faz a defesa Zagueirão artilheiro Tem uma impulsão Apareceu bem dentro da área Mas não deu certo E na hora de cruzar não tinha ninguém Jean, tranquilo Sozinho Foi lá pra fazer a defesa Pula nas mãos do Jean Levantamento Edivane subiu de novo Jean conseguiu tirar da cabeça do Edivane Cruzamento bem, cabeçada Nas mãos do Jean, tranquilo Pra fazer a defesa E o Jean já sai jogando forte Rápido Cris E o Jean tá aí Goleiro revelado pelo time do Sampaio Corrêa Emprestado ao Imperatriz Baita goleiro que deve voltar pro Campeonato Brasileiro Tem outra A bola passa perto do goleiro Jean Sampaio chegando Rai levantou Subiu a cabeçada Jean Está no gol pra pegar E conseguiu fazer bem a defesa Pelo time do Imperatriz Em mais uma boa descida Vai lá o próprio Rai pra cobrança Cruzamento vem Chico Consegue tirar Busca do gol de empate O título vai ficando com o Imperatriz Cruzamento vem Robert de cabeça Tiro Conseguiu desviar De novo o Dionis Robert estava mais centralizado E o Jean atento do gol Conseguiu fazer a defesa Ciro Robert na frente Dividiu o Valga Ganhou O Jean Tranquilo Esperou o pique da bola Pra fazer a defesa E ainda vai ganhar um pouco de tempo Pode ser também o Maranhense hoje Por enquanto vai sendo Resultado vai dando título Pro Cavalo de Aço Já temos 38 minutos No primeiro tempo É final do campeonato do Maranhense Movimentando a paixão do torcedor A ação pode bater A bola passa perto Do travessão E vai pra fora No pai chegando Jean O Rio conseguiu Fazer tranquilo A defesa em favor do time do Imperatriz O Cavalo de Aço Utilizando de toda a sua experiência O goleiro De muita qualidade Prestado pelo Sampaio Pro time do Imperatriz Vai lá pra cobrança Pra bater direto O Valder A bola passa de novo Perto do travessão Que já perde bola Ele tenta o cruzamento Jean saiu E vem e consegue afastar de cabeça É tiro de meta em favor do Imperatriz Saiu antes do cruzamento Que veio lá da esquerda E agora o Robert Cabeçinha Mais uma boa defesa do Jean Só que a bola já Na boa defesa do Jean O cruzamento vem na área Jean saiu Deu um soco Não quis segurar O cruzamento é na área Robert subiu A cabeçada é dele Jean Uma defesaça do Jean A arma que veio do Sampaio Vai salvando o time do Imperatriz Goleiraço Jean Operou um verdadeiro milagre Aqui no freio epifã de Abadia E vem de novo o Sampaio Cruzamento na área Jean outra vez Pra tirar E aí você vai ver de novo A defesaça do goleiro Jean Na cabeçada do Robert O Jean foi buscar embaixo É goleiro do Sampaio Emprestado ao Imperatriz Leitinho cruza Jean Poderia ter segurado a bola Mas preferiu literalmente na taça Robert é lançado Saiu Jean A bola voltou Pimentinha finalizou A bola desvia Jean Sensacional O goleiro do Imperatriz Fecha o gol Jean E aí você vai ver de novo O chute do Pimentinha A bola desviou no rimeio Jean foi lá como um gato E conseguiu salvar Agora vem o chute de longe Jean Chute forte de longe O chute do Valver Jean fez a defesa Brança descanteio Sampaio tentando colocar fogo no jogo O cruzamento vem na área Jean saiu Pegou Largou Voltou a segurar E mandar pra fora Jean hoje a estrela dele Tá brilhando É É É É Tá mais alta Que a estrela dá O maior do Jean hoje Agora com o Gil mineiro Cruzamento vem Chega O nome do jogo Jean Espetacular Para o goleiro do time do Imperatriz No jogo de hoje Sai do gol Jean Dá um chutão E manda pra longe Hoje os goleiros tiveram Cruzamento Jean Espaula Volta pra buscar O Jean goleiro do Imperatriz É cria do Sampaio Correio Está emprestado Pela equipe Tricolor Para atuar no Imperatriz No campeonato maranhense Esse Jean foi lá pra defender Esporte Interativo Nordeste O canal do torcedor nordestino O Jean segura Terminou na caixa dentro da área Esperou o Jean vir Tá bom Isso aí É levantou pra área Olha o toque de cabeça De mano Defendeu o Jean A versada foi em cima Do goleiro do Imperatriz Que bem demais Já repõe a bola A velocidade O jogador cabalho Se enche de esperança Olha o toque de cabeça De mano Defendeu o Jean Jean bem posicionado Pra fazer mais uma grande defesa O Jean muito bem posicionado Fez a defesa segura O time do São José chegando O time do São José chegando Bateu pro gol Fábio Ricardo O Jean Espalma o goleiro do Imperatriz Que defesa espetacular Tem bola na área Cruzamento Espalma o Jean de novo Olha que defesa inacreditável Do goleiro do Cavalo de Aço O Jean de novo O Jean de novo O Jean de novo